Rapaz, eu acho muito, é um exagero muito grande, porque um próprio funcionário que trabalha todos os dias, 30 dias de serviço, é 30 dias. As férias é 30 dias, por que 45 dias para o vereador? Que o trabalho é muito pouco. E eu acho que deveria a gente sair, colocar pelo menos, mudar a lei orgânica do município, pelo menos que 30 dias, eu acho que é o suficiente para um vereador gozar das suas férias. Eu acho que as férias, para cada funcionário, tem que ser 30 dias, e não o vereador ser 45 dias, ou até mesmo tem câmara por aí que é 90 dias. Eu não sei por que, tanta férias desse jeito. Então você não concorda com isso? Não, não, meu prazo, minhas férias tem que ser 30 dias. Eu só acho que é perco de muito tempo. É tempo demais sem fazer nada. É tempo demais isso aqui, sejam cumpridos aí, cidadão. É tempo da gente pensar direitinho os vereadores, apresentar um requerimento que possa mudar na lei orgânica do município, ou da câmara municipal de Sousa, que reduza para 30 dias, eu acho que é suficiente, umas férias de 30 dias para o vereador. E eu desejo ao povo souzense um feliz São João, um feliz São Pedro, de paz, tranquilidade, que chuva, que a gente querem mais chuva ainda, certo? Seja de paz, de tranquilidade, e que Deus abençoe a toda a cidade de Sousa. Eu também, eu acho que é muitos dias, 45 dias para vereadores é muito, eu acho que no máximo só poderia ser de 5 a 10 dias, que a casa com 45 dias fechado vai ficar muito distante dos vereadores, ficar mais próximo ao povo. Então eu sou de acordo a 10 dias somente.